Mas está tranquilo, mas foi sonjado, não mais é Mas está tranquilo, mas foi sonjado, não mais é Alta da madruga, ela gosta do meu cash Hoje eu tô limpo, não levo droga na bag Gravo no estúdio onde eu chamo de sete E esses é povinho, quer falar do meu sué Se de roupa é tão linda, imagina lá pelado Com autoestima lá em cima, hoje eu levo pra casa Tem meu cara de anjinho, mas a cama é uma safada Gosta que eu boto forte, nunca pede pra eu parar Está tranquilo, tudo limpo Foi fojado, mais uma vez Viva no mundo louco, dá ilusão Mas você apareceu mudando minha direção Tirando todo o ódio que eu tinha no coração Confesso, tô diferente, já não marco plantão A peça entreguei pros amigos, já não curto o bailão Ah, mozão, saiba que você é grande razão Oh, mozão, o crime isso não quero mais não Ah, mozão, saiba que você é grande razão Tá tranquilo, tudo limpo Foi fojado, mais uma vez Tá tranquilo, tudo limpo Foi fojado, mais uma vez Tá tranquilo, tudo limpo Tá tranquilo, tudo limpo Amém.